Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gui e mais um desenho pra vocês, dessa vez de um personagem que só se você acompanha o mangá pra você conhecer ele, que é o Michael Kaiser, lá do anime barra mangá chamado Blue Lock. Como eu reparei que vocês gostam, pelo menos um pouquinho, daquele desenho que eu tinha feito do Ryoma Shigeri, resolvi trazer outro personagem. Esse aqui tem dois detalhes. Um aqui, ele tem o cabelo meio diferenciado, as cores, tá? Eu tava usando uma referência que, pelo que eu encontrei aqui, parece ser oficial do mangá e é colorida, então não me culpem se você achar um pouco estranho, mas é o que eu vi aqui na referência. E também, eu tinha feito o esboço dele, pelo menos começado, no ano passado, só que eu tinha esquecido, aliás, eu não tinha terminado. Então eu resolvi finalizar ele aqui agora pra vocês, tá joia? E bom, eu espero de coração que vocês gostem do desenho, se gostar não esquece, já deixa seu like, também se inscreve no canal que toda semana tem conteúdo novo, que de repente pode ir interessando você, belezinha? Agora sim, bora pro vídeo. Não esquece, se você tá querendo aprender a fazer desenhos de animes incríveis, retratando no papel aquelas cenas marcantes que você gostaria tanto, mostrando pros seus amigos que você também consegue fazer desenhos incríveis, não só pra eles, mas pros seus familiares também, vou deixar aqui embaixo o link do Método Fanart 3.0, treinamento que vai te ajudar a aprender do absoluto zero a fazer desenhos muito bacanas. Ou se o que você acredita precisar agora é a colorir, vou deixar aqui embaixo o link de outro treinamento, também da Mayara, que te ensina a colorir seus desenhos de forma bem profissional e a também criar personagens. Vou deixar o link dos dois no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo, tá bem? Bom, começando com a pele dele, primeiro eu comecei marcando as partes que tinha sombra, aí eu peguei e passei uma camada de marrom, depois de sépia, aí depois na parte do rosto eu passei uma terceira camada, só que essa de marrom, aí eu dei uma forçadinha. Depois na parte do pescoço, na mão, a terceira camada eu passei de sépia, que eu queria que ficasse um pouco mais escuro. Já na parte mais clara, eu peguei e passei primeiro uma camada de rosa claro, depois de areia, aí depois eu peguei e passei um pouco do lápis borracha. Eu não queria que ficasse muito claro, então eu peguei e passei bem clarinho mesmo o lápis aqui, só pra ajudar a pegar e misturar mesmo. Bom, agora partindo pro cabelo dele, como eu falei, aqui é um pouquinho diferenciado, então vamos lá. Primeiro eu comecei marcando as sombras, utilizando sépia, só que foi um pouco de desperdício, porque lá no final eu acabei passando uma caneta em todos esses pedacinhos aqui, pra deixar mais escuro. Já na parte colorida, eu peguei e passei primeiro uma camada de amarelo ou limão, mais na parte do meio do cabelo e deixei de pintar as pontas, porque as pontas lá são de outra cor, elas são azuis. Por isso que eu falei, é um pouquinho diferente e até mesmo, não só na cor, mas no formato, tá? Não vai dar pra você ver aqui nessa referência, só que se você olhar a referência no mangá, você vai reparar que na parte da frente e as laterais, o cabelo dele é curtinho, só que na parte de trás é como se tivesse dois fios aqui mais compridos. Aí é um pouquinho diferente, tanto no formato do cabelo, como também aqui na parte da cor. Então, voltando aqui, as pontas, primeiro, eu utilizei uma camada aqui de azul claro, depois de azul, depois de azul real. Lembrando, eu uso aqui a caixa de lápis de cor de 48 cores da Faber-Castell, então tem vários tons. Se você não tiver tudo isso, sem problema, dá pra você usar aqui o azul claro normal aí e também o azul escuro, que você consegue fazer um degradê e chegar nesses tons, tá bem? Depois que eu terminei de pintar as pontas, aí eu voltei pra parte amarela, aí eu passei agora uma camada de amarelo canário, depois eu voltei com o amarelo limão de novo, aí eu já peguei e dei uma forçadinha aqui com aquela camada final. E reforçando mais uma vez, eu tava usando uma referência colorida aqui do mangá que eu encontrei e tava com essas cores. E pra falar a verdade, eu nem sei se é bem esse tom de amarelo, porque numa referência que eu tava usando, tava bem claro mesmo. Eu só tive a confirmação que era amarelo, porque eu dei uma olhadinha no mangá e tem um capítulo que ele tá lá no meio de um jogo, e um jogador acaba falando, meio que um monólogo, sabe? Falando dentro da cabeça dele. Tipo assim, nossa, eu odeio muito você que tem esses cabelos loiros, esses olhos azuis. Aí que eu entendi, ah sim, realmente, o cabelo dele é amarelo. Então por isso que eu passei essa cor aqui, que aí não é nem tão forte, também não é tão clarinha, então fica meio tom aqui, tá joia? Bom, agora partindo pra essa meio que coleira aqui no pescoço dele, é meio estranho isso daqui, só que é sem brincadeira. Dá uma pesquisada aí, capas no mangá de blue lock, aí você pode colocar aí, Michael Kaiser, o nome junto. Aí você vai ver aparecer a referência que eu usei, você vai ver que é meio que uma coleira mesmo. Eu passei uma camada de cinza azulado, bem clarinho, depois eu peguei e passei um lápis borracha, pra ajudar a misturar, porque também eu não queria ficar forçando o meu cinza azulado, que já tá acabando. Aí eu deixei meio clarinho mesmo. Tinha alguns detalhes mais escuros, outros mais claros aqui, tipo meio tom. Aí eu peguei e passei nas partes mais escuras a cor preta, só que foi um desperdiço, porque no final, novamente, eu peguei e passei uma nanquim nessas partes. E depois, na parte que era meio tom assim, eu peguei e utilizei o cinza escuro. Bom, já nessa parte amarela aqui, primeiro eu passei uma camada de ocre, depois de marrom claro, depois de ocre de novo. Já na parte dessa rosa que tem no pescoço dele, eu utilizei os mesmos tons de azul que eu usei no cabelo. Só que antes, primeiro eu peguei e passei uma camada de azul em todo ele. Depois tinha só alguns pedacinhos que eram um pouco mais claros. Aí eu peguei e passei o azul claro neles. E o restante eu peguei e utilizei a cor azul real em quase toda essa rosa aqui, tá bem? Já na parte vermelha, primeiro eu passei uma camada de vermelho, depois de fúcia, depois de vermelho de novo. Já aqui nos olhos, primeiro eu passei uma camada de azul claro, depois de azul. E aqui, se você reparar, eu fiz uns detalhezinhos em vermelho no canto do olho. Novamente, é assim que tava na referência que eu tava usando. Então eu resolvi pegar e fazer também. Não sei se realmente isso aqui vai existir ou não. Só que tinha na referência, resolvi fazer. Música Bom, agora eu já tô fazendo os detalhes finais aqui no desenho. E pessoal, aqui é o seguinte, eu não vou postar o esboço em tempo real desse desenho, tá? Eu até tenho ele aqui comigo, só que é o seguinte, como eu falei, eu fiz ele no ano passado e eu não tinha na época assim os planos de pegar e postar esse esboço pra você. Então ele tá meio difícil de você olhar e conseguir tá pegando, acompanhando e tá fazendo desenho aí. Então eu resolvi pegar e vou apagar ele. Depois eu posso até fazer outro desenho desse personagem aqui, de repente, igual o que eu tinha feito do outro lá, só a cabeça dele mesmo, aí eu posso tá postando o esboço em tempo real dele pra vocês. Só que desse daqui eu não vou postar porque eu acho que tá meio difícil assim, tá meio feinho pra você conseguir tá olhando e tá, de repente, tá fazendo esse mesmo desenho. Tá jóia? Mas bom, espero de coração que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu like e também se inscrever no canal que toda semana tem conteúdo novo que de repente pode ter interessado em você. Compartilha com seus amigos pra esse vídeo chegar pra cada vez mais pessoas e esse canal crescer cada vez mais também, belezinha? Espero mais uma vez que você tenha gostado e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho